Salve salve rapaziada, MC alemão, a nova, mais ou menos assim ó, fim de semana Hoje eu tô no alto, Deus aplaude minha vitória, tanto sofrimento que hoje é dia de glória Chegou final de semana e eu vou pro rolê, virei a chave da meota, hoje eu vou de XT Chamei no Nex, Telferrari, o parceiro Batata, pra vir de mil e cem É que o baile tá lotado, rodeado de mulher, passando em frente o baile, nós chamamos a atenção das bandida Ela já se impressiona com o kit dos moleque, pode vir com nós beber vários uísque Mas começa no fluxo e termina na suíte, talarica eu nunca fui mas eu sei como é que é Vagabundo perde a vida por causa de uma mulher, tem as melhores bebidas pra te deixar maluco Tem a ruiva, a morena e a loirinha, elas é ousada mas elas quer aventura O Batata foi com a loirinha na mil e cem, e eu vou com a morena no novo Citroën Chama as amigas porque isso que é vida, estoura o champanhe ou coelho gelo de coco Pra ficar uma delícia, pra morrer basta tá vivo, pra ser enterrado basta tá morto Vem curtir com nós, viver na loucura, entra no Citroën ou sobe na minha garupa As melhores bebidas, hoje você vai ficar maluca, fica maluca Tô vivendo igual a o Coringa, mesmo com raiva continuo sorrindo Porque a alegria do palhaço é ver o circo pegar fogo A minha vida sempre foi um caos, sempre na confiança dos meus irmãozinhos do peito Os moleque é da hora, fortemente armado, pra qualquer caô Se vir tentar com nós, nós também botar o terror